Eu vou perguntar uma coisa, porque a gente fala assim, tem um ditado que tudo em excesso faz mal, né? Então até planta que é natural, também pode fazer. Aí o que você recomenda, assim, dosagem, quantidade de dias usados? Olha, essa pergunta é boa, porque as pessoas acham que é só usar aquilo que vê na prateleira. Vai nessas casas naturistas, aí tem dizendo lá, maca peruana. Ainda tem as explicações, você usa três cápsulas, já no terceiro dia você já está funcionando bem. Tem aquelas que se chama de garrafada. Cuidado com as garrafadas. Garrafada é mistura de plantas. Elas dão sim um certo ânimo, nesse caso, ela funciona muito bem, mas ela causa extremos efeitos colaterais. Então vamos esquecer garrafada. Se for planta, que vai servir para o sistema geniturinário, que vai servir para o sistema reprodutor, mas não que serve para cabeça, tronco e membro. E essa questão da dosagem é importante, mas antes disso, tenha já o teu diagnóstico. O médico tem que dizer, olha, realmente você está com uma perda de libido por isso e isso. Aí você procura um profissional da área de plantas medicinais, da fitoterapia, que saiba te encaminhar, prescrever a planta certa com a quantidade de folhas ou de cápsula, mandar manipular também, porque a gente pede para manipular. E aí você vai tomar aquela dose certinha preparada para você ir. Ou seja, tem pessoas que só podem usar 250mg de determinada planta, enquanto outras, é necessário de 500mg. Por quê? Porque a dosagem varia com o peso, varia com a idade. Então como é que eu, aos 50 anos, vou usar uma dose que é preparada para quem tem 30? Eu não posso, porque eu posso desencadear um problema cardíaco. Mas, para vocês entenderem.